Fala aí pessoal, mais um vídeo pra vocês aí, tem essa vida, pra que serve isso né, pra cortar pizza, tem gente que não larga isso aqui de jeito nenhum, e tem gente que não abre mão disso, tá, a espada, a dois vezes a espada, tá bom, então eu vou mostrar aqui, cortando das duas maneiras, qual que é o melhor, o melhor é aquele que você se adapta melhor, tá bom, eu corto com os dois, tem uma habilidade com os dois, tá bom, tá saindo aqui com as pizzas, beleza, ó, aí uma, pessoal, sempre baixe a caixa, tá bom, você fez a caixa, sempre baixe a caixa, vê se tem um pequenininho de caixa, tá, isso aqui é um macetinho, pega esse hábito aqui, ó, sempre bater a caixa, beleza, pra tirar as dureza, ó, puxar a picha aqui, ó, isso aqui eu vou cortar com a espada, ó, ó, guilhotina, tá, modelo guilhotina, vem, abaixa, arrasta, abaixa, arrasta, abaixa, arrasta, a picha aqui, ó, ela fica bem cortada demais, ó, ó, tá vendo, entendeu, é bom, é ótimo isso aqui, tá vendo, aí, ó, cortando rápido, tá, eu não estou ensinando cortar, esse vídeo é mais pra mostrar o tipo de material que você pode cortar a picha, tá, ó, em alta produção, é assim, ó, tá vendo, em alta produção é assim, ó, tá vendo, em alta produção é assim, ó, tá vendo, jogou, né, e a deitona, segue, pronto, o outro modelo é o cortador, tá, o cortador, ó, ó, aqui é mais simples, tá vendo, ó, os dois gentes funcionam, os dois gentes são bons, beleza, ó, você pode cortar com a espada ou com o cortador, se você corta com isso aqui, ó, pra gente aí, comenta aí, se você achou, se você corta com o cortador mesmo, comenta aí qual que você prefere, qual que você acha melhor, entendeu, pizzerola raiz, tá acostumado há bastante tempo, tradicional, com certeza é espada, pizzerola que já é mais, mais contemporâneo, vai usar o cortador, tá, a gente sabe cortar dois modelos, mas aí você pode escolher o que é melhor pra você, beleza, comenta aí, comenta aí, compartilha, passa novamente o vídeo aí, né,